Bom dia, então. Vamos agora fazer a correção das atividades de English. Vou começar no positivo, na página 29, porque eu tinha pedido que vocês fizessem como tarefa. Short answer, usando o verbo be, que é o que nós estamos estudando, revisando o verbo to be. Bem fácil. Também usa o acessível e adjetivo pronomes, que tem vídeo aula também lá no canal. Quem fez com atenção, quem fez as tarefas assistindo as vídeo aulas, acho que já deve estar preparado. Porque como esse conteúdo é bem simples, mesmo aqueles que talvez não tenham estudado, vieram de outra escola, assista as vídeo aulas quantas vezes for preciso. Faça as atividades que deveriam ter sido feitas sem cópia e corrija direitinho. Até na correção você pode rever alguma coisa. How learning English can improve your chance of getting a job. Olha só que interessante esse texto. Se você tiver feito, como eu sempre sugiro, lê o texto todo. Tenta ver se entendeu qual é a ideia principal. Se teve dificuldade, procure as palavras-chave que você não sabe. Porque até o título, você já tem o conhecimento de como aprender inglês, pode melhorar a sua chance de conseguir um trabalho. Isso é fato hoje, que graduação, a maioria das pessoas já conseguem. Mas o domínio de uma língua estrangeira ainda é para poucos. O texto vai falar sobre isso. Espero que você tenha usado, seja o Google Tradutor, qualquer outra ferramenta, mas tenha acesso forçado. Olha o medo apavorante, né? E agora, em inglês, quer que ele responda em inglês? Como assim? Está em frente, né? Há um monte de repórteres que fazem perguntas em inglês e agora? E agora? Ah, em inglês? Não está entendendo? Se não entende, não tem como nem responder, né? Think about this in your future, when you get a job in other country. Imagine, if you speak a foreign language, it's okay. But if not, oh my God! Claro que a prova tem texto e tradução, então, quanto mais você estudar, melhor será, ok? Agora eu vou para o CA. O CA, vamos ver qual é a página. Eu vou passar todo o CA, porque eu tenho o Jonathan, que é novato, é para todo mundo poder fazer a correção dele todo. Aqui, o review, né? Olha, a forma do verbo be como se apresenta. Am, is e are, a negativa, interrogativa e afirmativa. Tem a videoaula explicando. Eu não vou agora ficar recordando, mas você pode ir lá assistir quantas vezes quiser. A tirinha e a pergunta. Dá uma pausa quando você precisar. Mais uma revisão. Os pronomes objetivos. A SC, não foram as ocupações. O que foi? A polha fala. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Olha que questão boa, né? We é o quê? Pronome. Personal pronome. Nesse caso, o possessivo pronome e o objeto pronome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá? Faça correção, estude. Você tem muito texto para você treinar vocabulário, para buscar novas palavras. Muita ferramenta de estudo também. Bom trabalho, bom estudo e até a prova.